A F1 Academy anunciou duas grandes notícias a partir da temporada 2024. Antes de trazer os detalhes para vocês, não esquece de deixar muito joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso ajuda demais o Elas na Pista a mostrar para o YouTube que conteúdo é realmente assim chegar em mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com as mulheres no mundo do esporte e motor. E eu deixo também um convite para você se tornar um membro para o YouTube com conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália da Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quando eu digo que a F1 Academy está trabalhando a todo vapor para o início da temporada 2024, eu não estou brincando. Tanto é que visando ajudar cada vez mais as mulheres a se prepararem a avançar na cadeia do automobilismo, do esporte e motor profissional, a categoria exclusivamente feminina trouxe duas grandissíssimas, enormes notícias, novidades que vão ser implementadas a partir desse campeonato, dessa temporada. A partir de 2024, além de dividir os finais de semana com a Fórmula 1 e ainda contar com as 10 equipes do grid, tendo pilotas e seus carros no pelotão da F1 Academy, o certame ainda vai distribuir pontos para a superlicença e ainda permitir a participação de competidoras wildcard. Mas como assim? Bom, começando pela superlicença. Para quem não sabe, esse é um documento extremamente importante e imprescindível para qualquer piloto que queira andar com carro de Fórmula 1, num treino de Fórmula 1, numa corrida de Fórmula 1. Hoje são necessários 25 pontos para você poder andar, participar de um treino livre e 40 pontos para você poder participar de uma corrida. Então, se você não tiver nenhuma dessas pontuações, você não pode sentar num carro e andar num final de semana oficial de Fórmula 1. Atualmente, inclusive, a Jamie Shadow, que é a única competidora mulher que tem esses pontos suficientes para andar pelo menos num treino livre, mas vale dizer também que com o passar do tempo, esses pontos vão expirando, então os pilotos precisam continuar somando essa pontuação para manter a sua superlicença atualizada. Diversos campeonatos ao redor do mundo dão pontos para a superlicença, desde a Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Indy, Indy, Next, a W Series distribuía, Endurance, então, assim, os pilotos, eles têm aí seus meios até as categorias regionais, mas é necessário ter 25 pontos para andar pelo menos num treino livre. Então, a F1 Academy, ela vai passar a distribuir esses pontos. A partir de 2024, a campeã vai levar 10 pontos, segunda colocada vai levar 7 pontos, a terceira leva 5, a quarta leva 3, e, por fim, a quem ficar dentro do top 5, que fica na quinta colocação, vai levar um pontinho na sua superlicença, pode parecer pouco, mas é extremamente importante, mostra como a F1 Academy, de fato, está aí preocupada, está pensando no futuro dessas competidoras, e também como a F1 Academy está ganhando maior importância, porque para a FIA aceitar que a categoria feminina distribua pontos para a superlicença, que é um documento extremamente importante para os competidores, mostra que, de fato, está levando a F1 Academy a sério, e que a categoria feminina está, de fato, profissionalizando e pensando realmente nesse futuro das pilotas, pensando em como elas vão avançar no mundo do automobilismo, do esporte a motor profissional. Bom, a segunda grande novidade são os Wild Karts, que, para quem não sabe, são competidoras que não correm na temporada completa da categoria que for, mas são permitidas para participarem de uma corrida ou outra. Hoje, essa medida é muito conhecida, especialmente na MotoGP, ela é muito utilizada, diversos pilotos acabam correndo como Wild Karts, Dani Pedrosa, por exemplo, é um piloto que não está mais no grid, mas ele, às vezes, ainda faz aparições de Wild Karts, então, a partir de 2024, competidoras também vão poder participar de corridas selecionadas da F1 Academy. E como vai funcionar? Bom, como sabem, são sete etapas ao longo do calendário, são sete rodadas triplas, então serão sete paradas no calendário, com 21 corridas totais. A cada parada, o time da F1 Academy vai selecionar um talento local, um talento daquele lugar que estiverem disputando, para integrar o grid e fazer a rodada tripla, participar dos treinos livres e tudo mais. E quem que vai cuidar dessa operação vai ser a Premal Racing, que é a atual campeã de equipes, entre as equipes, foi a campeã em 2023, então ela vai acabar adotando essa pilota aí, para correr ao lado do seu trio. Então, assim, vai ser bastante legal, porque a F1 Academy falou que é realmente para poder estimular e crescer cada vez mais esse pool, né, esse hall de jovens talentos aí, e dar oportunidade para as pilotas e promover também o talento local de onde estiver parado. Bom, além dessas duas grandes novidades, que vão ajudar realmente, de fato, essas pilotas no futuro e tudo mais, especialmente essas Wild Cards, a F1 Academy também anunciou que agora as competidoras, elas serão permitidas a participarem apenas de duas temporadas na categoria. Então, assim, quem participou no ano passado, por exemplo, a Abby Pullen, ela participou no ano passado, esse ano ela está de volta ao grid, as irmãs Alcubais e também, então, todas elas, esse é o seu último ano que elas estão podendo participar da F1 Academy, no próximo ano elas vão ter de procurar outras categorias. A W Series, ela tinha algo mais ou menos assim, a campeã não poderia voltar no ano seguinte, mas como a Jamie Shedden, que ela foi a única campeã, e depois de ter sido campeã na W Series, ela não conseguiu achar nenhuma outra categoria, permitiram ela voltar, mas na F1 Academy, de fato, as competidoras não vão poder voltar aí depois de dois anos, e também, o argumento é falar que é dar pra espaço e dar oportunidades para outras competidoras, eu acho que está certo isso, porque senão, acaba as mesmas pilotas sempre correndo, sempre ocupando aquelas vagas, são 15 vagas, muito selecionadas, 10 envolvidas com equipes de Fórmula 1, então, assim, se forem sempre as mesmas, sempre voltando, acaba não sendo muito legal, então, eu achei essa atitude, pode ser um pouco polêmica, pode ter gente que não concorde, mas eu, pessoalmente, acho que é muito bom. Bom, é lógico, né, que a Suzy Wolf, ela falou um pouquinho sobre isso, né, ela é a diretora da F1 Academy, e na sua declaração ela disse, Após uma temporada inaugural de sucesso, estamos dando os dois passos significativos em 2024. Nosso Top 5 recebendo pontos na superlicença é um atestado da força da F1 Academy na pista e vai ajudar a preencher a progressão à medida que avançam na pirâmide das categorias. A introdução dos Wild Cards também vai promover o talento regional, engajar as comunidades locais e aumentar o rol de talentos nas regiões em que corremos, o que vai ser importante para o nosso crescimento de longo prazo e assegurar que estamos criando ainda mais oportunidades para mulheres se envolverem no nosso esporte. Então, assim, é bem legal. Inclusive, eu... Às vezes, eu acabo encontrando o Daniel Borga, ele é um assinante aqui do canal, ele sempre está engajado, ele sempre comenta nas redes sociais e eu encontro ele, às vezes, na rua, aqui perto de onde eu moro. A gente conversa um pouquinho e ele... Inclusive, hoje, a gente acabou se encontrando e ele acabou comentando isso sobre as novidades, a super licença da F1 Academy. Então, um abraço para o Danilo. A gente sempre conversa um pouquinho sobre as últimas notícias que estão rolando e hoje, inclusive, ele trouxe aí esse assunto sobre a super licença da F1 Academy. Então, um abraço para o Danilo, que é sempre um prazer encontrar com ele. Mas, então, é essa a notícia de hoje. Eu estou muito empolgada. Eu acho que isso realmente mostra que a F1 Academy está realmente bastante determinada, bastante focada em ajudar, de fato, essas mulheres, essas pilotas avançarem, a irem cada vez mais. E, de fato, ela nasceu com a proposta de que seria um primeiro passo para essas pilotas nessa pirâmide do esporte motor. Então, assim, distribuir pontos da super licença é nada mais justo, nada mais natural, né? Afinal, se está preparando elas, então, assim, se um dia elas quiserem chegar na Fórmula 1, elas precisam ir somando a esses pontos na super licença e poder dar distribuindo aí e ainda dar chance para pilotas locais de onde for correr. Eu acho que são grandes atividades. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas notícias da F1 Academy. Compartilha com seus amigos também. E se vocês gostam do assunto de mulheres no mundo do esporte motor, eu vou deixar aqui o último vídeo que eu gravei, que é, inclusive, falando sobre todas as pilotas confirmadas da F1 Academy que estarão envolvidas aí com equipes da Fórmula 1. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!